Omite, te dei ideia, mano, você não levou fé, não se ligou Essa batida levada, agruvada Esse som é de rua que nos contas e sacode Toda essa massa Te dei ideia, mano, você não levou fé Se prepara, compadre Toda essa massa Todo mundo vem atrás No meio do seu povo, você mistura Tá se sacudindo Todo mundo faz Tá se sacudindo Tá se sacudindo Tá se sacudindo E essa pegada do miti Que faz a galera toda balançar E essa pegada do miti Que faz a galera toda balançar No meio do seu povo vão se misturar Todo mundo se sacode Vai pra lá Vai pra lá Tá se sacudindo Vai pra lá Vai pra lá Tá se sacudindo Nossa onda que vem do tambor Esse som é de rua que nos contagia E sacode Toda essa massa Se tem ideia, manda o meu pé E essa batida levada do Vada Gostosa Esse som é de rua que nos contagia Joga a mãozinha pra cima, salva-tô Essa massa Um, dois, três No meio do salve então Todo mundo Sacode, sacode E essa pegada do miti Que faz a galera toda balançar E essa pegada do miti Que faz a galera toda balançar No meio do salve o vovô se mistura Todo mundo se mistura E essa pegada do miti E essa pegada do miti Que faz a galera toda balançar E essa pegada do miti Que faz a galera toda balançar E essa pegada do miti Deve um pouquinho eu vou aí Tá bom Beijo Mais um sucesso da banda miti Fresquinha pra você Sempre te amei Sempre te amei Me dediquei Me fiz de tudo pra te ver feliz Só que você Não deu valor Viveu de ilusões E sempre me enganou Sempre te amei Me dediquei E fiz de tudo pra te ver feliz Só que você Não deu valor Viveu de ilusões E sempre me enganou Me enganou Júlio do Carvalho Arrependida chora Cheio meu calor Tu chora Então temos que seguir Eu sei você e você sem mim Arrependida Arrependida chora Cheio meu calor Tu chora Então temos que seguir Eu sei você e você sem mim Me tirei Eu sempre te amei Me dediquei E fiz de tudo pra te ver feliz Só que você Não deu valor Viveu de ilusões E sempre me enganou Eu sempre te amei Me dediquei Fiz de tudo pra te ver feliz Só que você Não deu valor Viveu de ilusões E sempre me enganou Arrependida chora Cheio meu calor Tu chora Sai Então temos que seguir Eu sei você e você sem mim Arrependida Arrependida chora Cheio meu calor Tu chora Temos que seguir Eu sei você e você sem mim Eu sei você e você sem mim Arrependida Chora Arrependida 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 Eu vou passar e vou te levar Não é brincadeira o bicho vai pegar Segue um barê Vou embora quebra Vai Segue um barê Eu vou deglubar Segue um barê Eu vou deglubar Eu vou deglubar Eu vou deglubar Eita Fazer nas o influential da praça Meu irmão Topo qualquer parada Topo o que der e vier Ou pode chegar pra debaixo , o Gumbого é ver naубordade colé Eu vou passar e eu vou te levar Não é brincadeira o bicho, vai pegar Derrubar Eu vou deglubar 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 Mas o povo tonto é demais, é demais, todo mundo não quer nem saber O povo tonto é demais, a galera é demais, todo mundo não quer nem saber Eu vou passar e vou te levar, não é brincadeira, o bicho vai pegar Eu vou derrubar, eu vou derrubar Eu vou derrubar, eu vou derrubar Por onde eu passo, eu deixo o meu passo, eu balanço toda a massa Não me segure não, me tireia do poupão, me estremece o som da praça, meu irmão Por onde eu passo, eu deixo o meu passo, eu balanço toda a massa Não me segure não, me tireia do poupão, me estremece o som da praça, meu irmão Tô por qualquer parada, tô por vida aí que é Pode chegar pra debaixo, pode ir pra venda de colé Eu vou passar e vou te levar, não é brincadeira, o bicho vai pegar Eu vou derrubar, eu vou derrubar Eu vou derrubar, eu vou derrubar Mas o povo todo é demais A galera é demais, todo mundo é demais Querem saber, o povo todo é demais A galera é demais, todo mundo é demais Eu vou passar e vou te levar, não é brincadeira, então Eu vou passar e vou te levar, não é brincadeira, não é brincadeira, não é brincadeira Eu faço um movimento, se ligue no movimento Ela gosta Prepara pra ela, prepara pra ela, prepara pra ela Vai, 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 ela gosta de vagar Então passa devagar Você está indo com muita sede ao pote Vai cair, vai ser difícil levantar Na estrada dessa vida Tem que saber viver Procira e aprender Sou do Midier Escute o que eu vou dizer Tem que saber viver Sou do Midier Juca, vá, vá, vá Vai devagar E ela gosta de vagar Vai no movimento devagar E ela gosta Desceu, desceu, desceu Vai, vá, 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 vá E ela gosta de vagar Vai, vá, vá, vá Desce, 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 desce Eu vou descendo o suimado Vai devagar Atrás do Amuncia Vai devagar Piscínico do Provão Vai devagar Val면 Dia quer pulsaçar Vai devagar Val, 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 val Vai devagar Vá, vá, vá Vai devagar Ela gosta de Vá, vá, vá Ela gosta de vagar Então passa devagar Vá, vá, vá Encanto Você está indo com muita acesa forte Vai cair, vai ser difícil levantar Na estrada dessa vida Tem que saber viver Vou dizer Tem que saber Vá, vá, vá Vá devagar E ela gosta de vacar É pole de vacar E ela gosta de vacar E eu vou na faca de vacar E ela gosta de vacar E agora chão, chão Vá, 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 vá Se for de acima do sul, me engano Vá devagar Atrás do chicletão Vá devagar Do asa do povão Vá medir na custação Então, vá, 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 vá. Toma de vaca E ela gosta de vaca O movimento é de vaca Chora, viola Vai Chora, café Olha o balanço, Bruno Olha o balanço, compadre Mas o sucesso nosso é mais ou menos assim E olha com a mão na cabeça, quero ver descer É você, Negona E olha com a mão na cabeça, quero ver descer Alô, Salvador Eu disse quero ver Desceu, desceu, desceu Desce, Negona, desce, negona Eu disse quero ver Quero ver Se prepara pro morrer dentro Quero ver descer Quero ver descer Mais um sucesso da pandemia do Brasil Todo mundo com a gente Transmitindo energia pro povo Sacutindo sempre toda massa A galera se soca no bolo Fazendo a mistura de graça Transmitindo energia pro povo Sacutindo sempre toda massa A galera se soca no bolo Fazendo a mistura de que? E olha com a mão na cabeça, quero ver descer E olha com a mão na cabeça, quero ver descer Sangutindova Agora vem gostoso Eu disse quero ver Xulha do carro Desceu, eu sei Ex-se, Nagona, desejão Quero ver Quero ver Eu quero ver Desceu Quero ver Eu quero ver Desceu Quero ver Quero ver É de lá que vem, é pra lá que vai É de lá que vem É de lá que vem, é pra lá que vai Comparte É de lá que vem, é pra lá que vai É de lá que vem, é pra lá que vai E olha com a mão na cabeça, quero ver descer Agora gostei E olha com a mão na cabeça, quero ver descer Eu disse quero ver Quero ver, quero ver Quero ver, quero ver Eu disse quero ver No chão, no chão, no chão, no chão É de lá que vem, é pra lá que vai É de lá que vem, é pra lá que vai É de lá que vem, é pra lá que vai É de lá que vem, é pra lá que vai É de lá que vem, é pra lá que vai Transmitindo energia, sacudindo a massa A galera se joga, fazendo mistura de raça Transmitindo energia, sacudindo a massa A galera se prepara pra quê? Pra lá, pra lá, pra lá Negona que passa, negão que balança Negão pra cima, então vai É pra lá, vai É pra lá, vai É pra lá, vai É pra lá, vai E agora com a mão na cabeça quero ver descer Com a mão na cabeça quero ver descer Eu disse quero ver Quero ver Quero ver Todo mundo mexe Quanto só você, você mesmo aí do cantinho Quero ver Quero ver Quero ver E agora com a mão na cabeça quero ver descer Eu disse quero ver Descer, 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 descer Eu disse quero ver Descer Descer Eu quero ver Descer Desceu, desceu, desceu As flores são bonitas e um bom lugar no mundo Muita gente tem flor Mas não tem conteúdo Não tem conteúdo Não tem conteúdo Oh, 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 oh Tuco gostou, tuco é do fogo, tuco é do fogo, tuco é do fogo, tuco gostou, tuco é do fogo Mas quem é que não tem uma fantasia de amor? Minha tchutuquinha, eu sou seu cobertor Amor de queto é assim, é uma loucura sem fim Não importa o dia nem hora, em qualquer lugar pega fogo Amor de queto é assim, é uma loucura sem fim Não importa o dia nem hora, em qualquer lugar pega fogo É tão bom, é gostoso, é tão bom fazer o tuco, tuco assim Tuco, 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 tuco gostou Tuco, tuco, tuco é do fogo, tuco, tuco gostou Sai, tuco, tuco gostou, tuco, tuco é do fogo Tuco, tuco, tuco Vá, 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 vá. Quem é que não tem uma fantasia de amor? Minha tchutuquinha, eu sou seu cobertor Amor de queto é assim, é uma loucura sem fim Não importa o dia nem hora, em qualquer lugar pega fogo Amor de queto é assim, mas uma loucura sem fim É tão bom, é gostoso, é tão bom fazer o Chucu Chucu Chucu, 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 Chucu gostoso Chucu, 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 Chucu Mas se parar, a galera quer de novo Chucu gostoso Chucu, Chucu, Chucu O Chucu é do bom Chucu, Chucu, Chucu Chucu, Chucu Chucu, Chucu, Chucu Chucu, Chucu, Chucu Quebra! 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 Ô, limite! Desce um pouquinho, desce um pouquinho Sacanagem gostosa no... Coqueirinho, amor Coqueirinho, desce amor Vai, nequinha, mexe, maninha Coqueirinho, amor Coqueirinho, desce amor Vai, nequinha, vai, mexe, maninha Coqueirinho, amor Coqueirinho, amor Ô, mãe, eu já lhe disse pra você descer daí Ficar me provocando Não me deixe assupir Ô, mãe, eu já lhe disse pra você descer daí Ficar me provocando Não me deixe assupir Não sei como é que gosta tanto de uma fruta assim Faço um papel de ver se você só sopa de mim Meu coração é mole e pede pra você Não me deixe na mão Quero ver você descer Vai Desce um pouquinho, desce um pouquinho Sacanagem gostosa no... Coqueirinho, amor Coqueirinho, desce amor Vai, nequinha, mexe, maninha Coqueirinho, amor Coqueirinho, desce amor Vai, nequinha, mexe, maninha Coqueirinho, amor Coqueirinho Coqueirinho, amor Coqueirinho, amor Coqueirinho, amor Coqueirinho Ó, mãe, eu já lhe disse pra você descer daí Ficar me provocando Não me deixe assupir Ficar me provocando Não me deixe assupir Não sei como é que gosta tanto de uma fruta assim Faço um papel de ver se você só sopa de mim Meu coração é mole Pede pra você Não me deixe na mão Quero ver você descer Me tirei Desce um pouquinho, desce um pouquinho Sacanagem gostosa no... Coqueirinho, amor Coqueirinho Desce amor Vai, nequinha Coqueirinho, amor Coqueirinho Desce amor Vai, nequinha Quebra, maninha Coqueirinho 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 Desce amor Vai, maninha Quebra, nequinha Tu, amor Coqueirinho Comite Coqueirinho 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 Pra você Eu fiz essa canção E você nem sequer olha pra mim Me deixa passar batido Me deixa pra levar Com o livre Sentindo seu astral Seu amor Seu amor Seu amor Seu amor Seu amor E você Fica parada E quebra o seu E se entrega pra mim Coqueirinho Coqueirinho Quebra, 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 quebra Quebra, 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 quebra Seu amor, seu amor, seu amor E você fica parada aí Quebra o gelo e se entrega pra mim Quebra o gelo e se entrega pra mim Quebra o gelo amor Quebra o gelo e se entrega pra mim Quebra o gelo amor Quebra, que quebra, que quebra Banho de sol, quieta menina Eu tô na areia, eu tô na piscina Banho de sol, quieta menina Eu tô na areia, eu tô na piscina Chegou o leirão, é tentação Banho de praia, o sol e paixão Chegou o leirão, é tentação Banho de praia, o sol e paixão A ligona vai no suigão Todo mundo vai no suigão A galera vai no suigão A ligona vai no suigão Todo mundo vai no suigão Suigão, suigão A galera vai no suigão Suigão, suigão Banho de sol, quieta menina Eu tô na areia, eu tô na piscina Banho de sol, quieta menina Eu tô na areia, eu tô na piscina Chegou o leirão, é tentação Banho de praia, o sol e paixão Chegou o leirão, é tentação Banho de praia, o sol e suigão A ligona vai no suigão Suigão, suigão O leirão vem no suigão Suigão, suigão Todo mundo vai no suigão Suigão, suigão A galera do suigão Suigão, suigão A ligona vai no suigão Suigão, suigão, todo mundo vai no suigão Suigão, suigão, a galera vai no suigão Suigão, suigão, todo mundo vai Suigão, suigão, suigão Suigão, suigão, a legona vai no suigão Suigão, suigão, suigão Todo mundo no suíque Vem nesse meio do Brasil Vem comigo, vem com o padre, vem pra frente Essa é a onda Esse é o bem-dinheiro do Brasil Quebra! Pra que, pra que, pra que fica parado aí Esse é o meu swing Pra que, pra que, pra que fica parado aí Pra que, pra que, pra que Pra que, pra que fica parado aí Eu canto e abro os braços Como um redentor Obrigado, meu Deus Obrigado, Senhor Por essa batida que tem Fica parado aí Fica parado aí Pra que, pra que, pra que, pra que Desça de besteira Eita, pra que, pra que Fica parado aí Eita, pra que, pra que, pra que, pra que, pra que Que, pra que, pra que, pra que, pra que, pra que Tudo pode Pode, pode Pode, pode Pode, pode Pode, pode Pode, pode Pode, pode 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 quebrar Mãozinha na cabeça Com a mão na cabeça você diz Júnior do casal Pega no joelho Bocinha na cabeça gostosa Bocinha na cabeça Pega na cintura Parou no joelho Você quer ouvir? Vai, quebra! Pode, 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 pode Pode, 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 pode Pode, 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 pode Pode quebra, mexe Você vai me matar Pode, 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 pode Pode, 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 pode Pode, 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 pode Olha a sua inteira Todo mundo chapa, todo mundo quer Para com esse telefone Vou lhe dizer Qual é a nova linguagem Dessa galera É beijar logo, é beijar logo Tá liberado, tudo pode Ninguém quer mais Mas te vou ver Ficar de cheiro mole Decorar, não adianta disfarçar Eu sei que você quer Eu sei que você pode Pode, 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 vai Pode, 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 pode Pode, mamãe Pode, 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 pode Pode quebrar, mexe Só não pode Pode, 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 pode Pode, pode, pode Pode, pode, pode Pode, mamãe Pode, 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 pode Pode quebrar, mexe Só não pode Atenção na cabeça Pode, pode, pode Na cintura Pode, pode Pega nos joelhos Pode, pode Ou na cabeça Pode, pode Cinturinha Pode, pode Me diga agora se você pode Pode, pode Cinturinha Pode, pode Todo mundo Vai Pode, pode, pode Pode, pode Pode, pode, pode Pode quebrar, mexe Você vai Me matar Pode, pode, pode Pode, pode, pode Pode, pode, pode Pode, pode, pode Pode, pode Pode, pode, pode Essa é a swing nossa banda Esse é o pitinho do Brasil Todo mundo pode É maravilhosa, mas é perigosa Tem um papo doce Ela é gostosa, mas é perigosa Tem um papo doce Ela arranca tudo o que você tem Ela arranca tudo o que você tem Ela arranca tudo o que você tem, compadre Ela é a cultura experiente Os seus olhos enxergam o seu coração Os seus olhos enxergam o seu Cuidado, negão Cuidado, negão Cuidado, negão Ela arranca tudo o que você tem Vai arranca tudo o que você tem Vai arranca tudo o que você tem Olha o mito É maravilhosa, mas é perigosa Tem um papo doce Tem um papo doce Tem um papo doce Tem um papo doce Cuidado, co, 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 co Cuidado, bagão Cuidado, negão Vai levar tudo, olha o pitiê Eu já lhe disse, meu fértil, essa mulher vai levar tudo Todo mundo com a gente, deixa o meu swing te levar agora É assim, é assim Com a mão na cabeça perdendo a linha Vai no chão manhinha, tem uma galagem Pô, bora, sai, eita, eu tenho uma raladinha Vai no chão manhinha, tem uma raladinha Vai no chão manhinha, tem uma raladinha Eu vou te dar carinho, eu vou te dar amor Mas você só pede, ô porradinha, tô Eu não aguento mais essa situação Toda noite quero, hoje é todo dia A banca não deve ser perjuízo, pode ir com o que vier Fica louca no funk, ninguém segura essa mulher Menina gatinha, perigo pior que ela, é um mulherão Mas fazer o que? Se de você não lave, com a mão na cabeça perdendo a linha Vai no chão manhinha, tem uma galadinha Vai no chão manhinha, quebra! Eu vou, você vai, eu vou, todo mundo vai Eu vou, você vai, eu vou, todo mundo vai Eu vou, você vai, eu vou, todo mundo vai Eu vou, você vai, eu vou, todo mundo vai Com a mão na cabeça perdendo a linha Vai no chão manhinha, tem uma galadinha 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 Opa! Eu vou te dar carinho, eu vou te dar amor Mas você só pede, porradinha, tô Eu não aguento mais essa situação Todo dia quero, hoje é todo dia É pra um cadáver, é vice, é prejuízo Pode ir com o que vier Ficar louca no funk, ninguém segura, sabe? Menina gatinha, é o perigo pior que ela É um mulherão, mas fazer o que? Diz de você Com a mão na cabeça perdendo a linha Vai no chão manhinha, tem uma galadinha Vou, porra, terra pra tu Vai no chão manhinha, tem uma galadinha Vai no chão manhinha, tem uma galadinha Vai no chão manhinha, tem uma galadinha Quebra, vai no chão manhinha Vai no chão manhinha, tem uma galadinha Vai no chão manhinha, tem uma galadinha Quebra, sopa, quebra Olha o mitinha do Brasil Vambora, talvez Vem pra cá, vem pra cá, você O senhor não pode parar Chega mais, chega mais pra ver Vem, vem pra cá, vem pra cá, você Deixa não pode parar Vem pra cá, vem pra cá Vem balançar, né que eu sou sanguínea Vem balançar, né a XP Vem balançar, né a XP Não pode parar, pode remexer, pode ir pra quebrar Esse som vai te levar, deixa o corpo show Não pode parar, pode remexer, pode ir pra quebrar Esse som vai te levar O fim do Brasil, pra você, que desacreditou Só uma coisa linda de papai, é assim mesmo Vem pra cá, vem pra cá, você Você não pode parar, chega mais pra você Vem pra cá, vem pra cá, você Você não pode parar, chega mais, chega mais pra você Vem pra cá, vem pra cá, vem pra cá Vem balançar, negão, isso aqui tá bom Vem balançar, negão, eu sou sangue bom Se você faz parte desse show e agora vai Vem balançar, negão, eu sou sangue bom Não pode parar, pode remexer, pode ir pra quebrar Esse som vai te levar Vem balançar, negão, eu sou sangue bom Não pode parar, pode remexer, pode ir pra quebrar Esse som vai te levar Pra você, que desacreditou Me tire, me tire Se você faz parte desse show e agora vai Vem balançar, negão, eu sou sangue bom Não pode parar, chega mais pra cá, vem pra cá Vem balançar, negão, eu sou sangue bom Não pode parar, chega mais pra cá, vem pra cá Vem balançar, negão, eu sou sangue bom Isso mesmo Vem balançar, vem para o swing Oício vai apertar, quebra O olho do cavalo O olho do cavalo O olho do cavalo Me leve com você, deixar ele Eu sei que vai ter fé, e o povo com você Mas não me jogar, até o dia arraia Quando o mitê passar A madeira imputu e o bicho já pegou Foi o mitê que passou Que passou, que passou, que passou Foi o mitê que passou Que passou, que passou, que passou Foi o mitê que passou Que passou, que passou Que passou, que passou Foi o mitê que passou Todo mundo tinha o seu jeito Cada um é o que é Na avenida com o midier Todo mundo vai na fé Todo mundo tem o seu jeito Cada um é o que é Na avenida vai A madeira empenou e o bicho já pegou Foi o midier que passou Me leve com você Neste areirê Eu sei que vai perder, e o povo com você Mas vou me jogar, até eu te atariar Aço inteira vai! A madeira empinou e o bicho já pegou Todo mundo! Que passou, que passou, que passou 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 Todo mundo tem os seus jeitos Cada um é o que é Na avenida vou levando na fé Todo mundo tem os seus jeitos Cada um é o que é Joga a mãozinha pra cima, Salvador A madeira empinou e o bicho já pegou Que passou, que passou, que passou 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 A madeira empinou e o bicho já pegou Que passou, que passou 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 Fui no cavalo Fui no cavalo Fui com a nêcona E ela me ama Ela me ama Ela me ama Ela me ama, ela me ama O banhoso faz o homem virar Um olhar malicioso que ninguém aguenta O banhoso faz o homem virar Um olhar malicioso que ninguém aguenta Vem, 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 vem... Vai, 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 vai Ô, seu negona, seu negona, seu negona, seu negona Vai, 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 vai Quebriga, 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 quebriga É de Barreona, é de Barreona, é de Barreona Vem comitida!